Vai lá, os fofinhos. Mais ou menos? Fala natural, né? Oi? Fala natural, não foi? Fiz com o sustenido. Gente, hoje tá ruim demais, tá mascando muito, viu? Internet. Vai de novo aí. Tá caindo toda hora. Aí, parou. Eu passei na porta da Alice, a Alice tava lá, agarrada com os sacos. Ela tá estudando? Tem um tempão que eu não veio de falar nada dela, ela sumiu. Não, não. O quadro da Alice falou que tava sem internet, um negócio que tava com problema de celular, um negócio de internet. Pois é, acho que ela tava fazendo aula com internet do celular, é impossível. É, a gente trocou aqui. Você tava com o celular? Não, antes a gente tava com Wi-Fi. Wi-Fi, agora é celular. Bom, mas celular vai acabar com o bônus do CESA? Não, você fez se bemol. Você fez foi sem mínima, né? Você não fez colcheia. Espera aí. Dois por tênis. Não. Não. Deixa eu pegar meu sax. Oi? Deixa eu pegar meu sax. Espera aí. Foi o Si. Eu tô errando o Si. Eu tô fazendo o Si. Eu tô pegando o Si. Ah, é o símbolo aqui. O símbolo não é esse, não? O símbolo é esse, não é? Aí. Deixa assim. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu trouxe no meio? Ah, eu entendi agora. Entendeu? Entendi. Agora eu consegui fazer. Faço. Vamos aí, vamos. Mi, fa, sol, lá, si, dó. Não. Mi, fa, sol, lá, si, dó. Faço 60, hein? Não, tá rápido. Faço 60, hein? Ei, neném. Ana, faz de 60, faz de 60, falou? Vai lá. Vai correr. Vai lento. Vai lento. Eu, na hora de voltar, eu já confundo mais. E tá dando esse bemol de novo, né? É sinatural. É sinatural. É sinatural. Foi seta que eu mostro? Uhum. Ai, mano. Não, você fala pra não parar e eu faço. Não. Não, tá correndo. Tá correndo, Ana, é mais lento. Não. Tá correndo, Ana, é mais lento. Tá correndo, Ana, é mais lento. Vocês não estão treinando muito bem essas escalas, não é, gente? Oi? Vocês não estão treinando muito bem essas escalas, não é? O que? O quê? Vocês estão treinando ou não estão treinando essas escalas? Mais ou menos. Bem pouco, na verdade. Mas eu faço isso tudo pra vocês e vocês não vão treinar ainda. Vocês estão treinando o quê? Bom. Eu costumo ficar atropelando aleatoriamente, assim. Não. Dá um pausa no metrônomo aí. Metrônomo, pausa aí. Pausei. Tocar aleatoriamente é bom também. Tocar musiquinha é bom. Só que vocês têm que praticar umas coisas pra vocês terem facilidade mais pra frente. Às vezes, claro que vai dar facilidade pra vocês tocar umas coisas mais difíceis, entendeu? Tem que praticar, isso é que é chato. Deixa eu dar uma história aí pra vocês. Olha aqui, Bel. Eu tô vendo sua roxinha só pela metade. Tá vendo essa lição aqui primeiro aqui? A primeira lição? Estão vendo? Estão vendo? Direitinho. Tem uma... Duas semanas que eu tô nela. Vocês acham que eu tô com vontade de estudar ela? Não. Não. Nem querem ver a cara dela, mas a gente tem que passar. A gente não pode ficar parado, não. Ó, esse método aqui é a minha missão desse ano, ó. Eu só estudei isso aqui esse ano. Olha o tiquinho. Tem que estudar isso aqui. Se eu ficar parado, eu não vou conseguir fazer nada. Tem que praticar as coisas que eu tô passando pra vocês, senão vocês vão ficar ruim. Entendeu? Para de preguiça. Vamos lá. Vai lá, Bel. Faça... Qual o escala que você tá estudando? Ah, de sol e a dó. Sol... Sol maior e dó maior. Tá. Faz o de dó maior primeiro, hein. 60 cocheia? Pode ser. Pode ser. Não, está cocheia. Não. Não está cocheia. Vocês estão apanhando bonito, hein? Deixa eu fazer pra vocês verem. Pera aí. Bela. Eu tô com fone de nação. Ó. Deu? Entendi. Não. Não. Faz um tempo, né, Bela? Faz um tempo. Você é mínimo? Uhum. Nossa, Nath, hoje eu não tô legal. É o seguinte, o instrumento é uma coisa muito chata. Se você não estudar, ele não te dá volta, não. Não tem as notas bobas. Eu sei, eu tô vendo. É que você não estudou muito. Esse negócio chato tem que estudar, não tem jeito, não, gente. Faz aí quatro tempos aí. É canseiro. Tô bem forte. 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 Amém. Beleza. Fala pra Ana fazer o quaterno de Dó também pra mim. Deixa eu trocar de novo. Tá dando pra escutar? O quê? Tem ... Tem ... Amém. 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 Aqui ó. Deixa eu falar com esses negócios rapidinho. É... Vocês teriam coragem de vir de currê-la aqui em Diamantina andando? Não. Hã? Não. Tá meio baixo. Não sei por quê. Hã? Tá meio baixo o áudio de vocês? Não, não, não. Você tá falando de currê-la Diamantina? É, mas tu tá meio baixo de escutar, entendeu? É calmo. Você tá falando andando pé? Isso. Você teria coragem? Não. A coluna não ia aguentar. Tá bom. Mas, por exemplo, se propusesse um desafio pra vocês virem andando de currê-la Diamantina, vocês acham que conseguiriam? Se tivesse recompensa, sim. Eu ia falar isso agora. Uma recompensa, sim, não é? Sim. Mas se tivesse pra você agora e você vinha andando, você conseguiria? Não. Não. Não? É? É impossível, porque no metade do caminho você ia ficar desidratada, eu ia acontecer alguma coisa que você ia ter um ataque cardíaco, alguma coisa assim, não ia? É. Eu tô pensando nesse Diamantina, a... Tô pensando numa recompensa. O que que você queria ganhar quando chegasse aqui? Ah, peraí. Um milhão de dólares. Um milhão de dólares, né? E você? É, eu tinha ficado por cinco. Eu doar o dinheiro. Doar pra cada casa do dinheiro. Pensa rapidinho, hein? Pensa... Cinquenta quilos de sorvete? É, eu pensei em comida mesmo. Então, cinquenta quilos de sorvete. Mas, agora, como é que você viria pra vir andando de corvelo aqui? No começo, você ia super muito. Você ia andar cem metros, duzentos metros, trezentos metros todo dia, você ia cansar, não é? A gente não consegue ter físico. Ah, depois você anda um quilômetro, depois você anda... Mas, se você parar de treinar, você não vai... Você vai ter que retreinar de novo, retreinar de novo, retreinar de novo. Até você ter um condicionamento pra você conseguir andar, não é? E vai passar os anos, se você treinar todo dia, constantemente, uma hora de corvir, a germantina andando, o processo vai ser uma moleza. Aí, vocês vão ganhar um desafio maior. Então, um milhão e o serviço de vocês tá quase que garantido. Só que como que a gente consegue isso? Com o desafio sendo vencido. O que é muito difícil na vida da gente como um todo, não é? Toda gente tá com preguiça. Eu mesmo sinto muita preguiça. Eu mesmo, às vezes, não quero nem mexer com o saxofone. Só que você tem que encarar isso com uma caminhada. O instrumento, você não vai igual mesmo. Às vezes, a gente vê aqueles povos tocando com borra lá no YouTube, né? Nossa, o fulano toca demais. Só dá pra me tocar igual, não é? Às vezes, a gente quer tocar daquele jeito. Mas, a gente não vê o tanto que eles passam, o que eles passam pra chegar até lá. É essa caminhada que tem que fazer o desafio constante pra você conseguir chegar no pote de sorvete ou no milhão de dólares. Vocês têm que aprender. Entenderam? Sim, eu estava ouvindo. Igual mesmo. Sabe o... Toda pessoa que consegue treinar uma coisa chata há muito tempo, tanto em música, como em qualquer coisa da vida, você consegue ser um vencedor, porque ninguém quer treinar as coisas chatas, só quer treinar as coisas boas. Já repararam? Se for pra tocar uma musiquinha Coca-Cola e o resto da vida de vocês, vocês vão adorar, né? Vai mesmo. Se for tocar isso aqui, o processo já tá fácil. Vocês não vão ter dificuldade. Aí vocês vão chegar num desafio rápido e beleza. Só que se você quiser tocar num negócio mais avançado, sei lá, ou em nacional, mesmo é uma música muito difícil. E pra fazer isso. Entendeu? Não é da noite pro dia. Tem que vencer o desafio. Tem que caminhar um pouquinho todo dia. Eu não tô nessa fadeza danada. Tem vezes que eu não toco. Tem vezes que eu toco. Mas eu tento tocar o máximo possível que eu consigo pra mim não perder o meu pique. Porque mesmo eu já tô treinado há muito tempo, tudo tá... Eu não vou perder o mesmo. Esse é o meu processo. É que se eu deixar de treinar uma semana, eu não vou regredir. Eu não vou conseguir fazer escala, não é? Eu não vou conseguir tocar uma música. Não é isso. A qualidade do meu som abaixa e minha velocidade diminui um pouco. Entendeu? Só que vocês vão perder... Vão mascar na escala, o som. Vocês vão sofrer pra sair o som. Vocês vão perder... Vão ficar cansados. Já repararam isso quando vocês ficam um tempo sem tocar? Parece que você tá cansado, ofegante. Música é assim. É um caminho que não é tão difícil. Mas também não é muito fácil, não. Vocês tem que... Vistir a bici, senão é complicado. É ou não é, Valde? Tem que tornar ele fácil. Caminho fácil. Dá pra tornar ele fácil. É um pouquinho todo dia. É. A linha, ela fica com fome, mas ela come um grão por vez, né? É. Entenderam isso? Se fosse fácil, eu tinha parado de estudar há muito tempo. Se fosse fácil, todo mundo seria músico. Eu não tava estudando até já ter 53 anos de estudo de instrumento. Eu não sei nada. Não. Não. Ontem eu tava vendo os dois caras tocando, eu sei tocar alguma coisa, né? Fato. Mas o que eu sei que os caras tocam, infelizmente, ainda é muito pouco. Então, eu tenho que estudar muito ainda, entendeu? Ah, não. Tem muita água pra passar de Badapone, meu filho. É direito. Os dois daqui diamantinho. São músicos excelentes. Olha lá. É... Peraí. 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 Fala só uma coisa, Papel. O que é instrumento dela nunca afinar muitas notas na boca e na mão. Tem que despertar a cabeça que eu tem que tirar ali, porque não tira não. O instrumento a gente tira não. Mas isso students dela tá afinado. esse lá menor vai começar do lá grave? já esqueceu? não, é porque quem fazia ele era a Isa eu fazia o lá maior não, todas faziam as quatro as duas faziam as quatro eu fiz só o lá maior e o sol eu não tomei as quatro a você não? o lá eu nunca fiz não então tá pensa aí, o lá é relativo de dar o maior ele não tem alteração só isso, você vai do lá até o lá ah tá é fácil quatro tempos? isso não não é lá não não é lá grave não? isso aí não não é lá não é lá não é lá não é lá Amém. 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 Beleza, Gabriel. Agora faz sol maior para nós. Não. 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 Mais grave. Amém. 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 Faz sustento, né, Bel? Oi? Fá sustenido, né, meu? Pois é. É mais grave. Vai lá, Ana. Descansa aí, Bel. Ok. Vai! Pode ser lá. Aqui, ó. Você tá fazendo a nota longa e tá assim, né? Não é? Não existe isso, não. Não é? Não, não, não. Viu? Direto. O C é esse daqui mesmo? Porque é? Vai. Não, eu falei, eu falei. Acabei de falar, Ana. Ana? Eu acabei de falar. O que eu falei? Que não existe a nota. Que não existe a nota. Bom? A nota, que não existe a nota. Não sai reto, direto. Isso, tem que fazer ela direto. Você não vai fazer uma música. Você não vai escutar uma música assim, não. Ana Godói. Parabéns pra você. Nessa data, querida. Não tem música. Você tem? Ana? Fala, você, Ana? Que absurda. Tem música. Eu falei que tem. Tem música assim? Não. Ah, então faz aí, Ana. O que é isso? O que você tá acontecendo com essas duas hoje, hein? Esquece a escala. Ei. Aqui. Esquece a escala. Vocês estão muito ruim de escala. Pega a musiquinha lá. Deixa eu ver como é que tá. Tô vendo que a musiquinha não vai sair também. Afina aí pra mim. Já tá afinado. Tá? Tá. A gente ia afinar. Tá, que bom. A musiquinha pra gente. Deixa eu ver se eu acho. Quando você procura, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Você tá dando aí? Você pode deixar aqui? Assim? Ou como é que tá aqui? Uh-huh. Assim como é que eu vou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.